Ali tem uma seca viva bastante conhecida, que é a linha de gato, né, e temos aqui o canteiro da Sena, nós estamos aqui de volta pela avenida, avenida da J.M.Lindo, né. Aqui tá, essa aqui é a árvore da escovinha, lá atrás é um alcalipto, né, a escovinha aqui atrás, ele tem uma empresa cheia de pinheiros, então é uma cidade que ela tem bastante árvore, nós fizemos a gravação ontem na tarde, estamos fazendo aqui na parte da manhã. Essa aqui é a SP-177, ok, em Sorocaba, São Paulo, Brasil, tá, tem uma cidade que ela tem bastante árvore, aí um forte abraço, até com Deus, que Deus nos abençoe e tenha um bom dia, continua dando like aí e inscreve no nosso canal.